Salve família aqui do canal Pop It Sports Galera para este domingo dia 30 de janeiro de 2022 Selecionei 12 jogos para estar passando para vocês Também selecionei 2 bilhetes prontos e também algumas possíveis zebra Também gostaria de pedir para vocês Deixarem muito like nesse vídeo, beleza? Para estar me fortalecendo Faço vídeo com tanto carinho para vocês Então fortalece aí Deixando apenas o gostei, não custa nada Isso é muita enrolação Vamos partir agora com os palpites deste domingo Beleza? A gente começa lá pelo Portugal Primeira divisão Jogo entre Braga contra Moreirense Esse jogo rola às 3 horas da tarde Nesse confronto galera Eu vou acreditar na vitória do Braga Tá certo que o time do Braga É um time que vem de alguns tropeços Porém galera Se a gente pega aqui os últimos 5 confrontos Entre essas duas equipes Só deu o time do Braga Com 5 vitórias consecutivas Sobre o time do Moreirense Ou seja, o time do Braga tem um ótimo desempenho Quando joga contra esse time do Moreirense E o time do Braga joga em casa Com o apoio da torcida E é muito forte jogando em casa Os últimos 5 jogos do Braga Jogando em casa Ele perdeu apenas um jogo Então a melhor opção Vitória do Braga Paga no ponto 40 Outra boa opção Jogo acima de 2 gols e meio Tá pagando ali nesse exato momento 1 ponto 88 E um possível placar exato 2x1 Pro time do Braga Beleza? Pulamos agora para a Romênia Liga 1 Jogo entre Dinamo Bucureste Contra Esteua Bucureste Esse jogo rola às 3 horas da tarde Nesse confronto galera Eu não vou nem enrolar muito O time do Esteua Bucureste Para quem não sabe É uma das melhores equipes Lá da Romênia E pega esse time do Dinamo Bucureste Galera Que com todo respeito Mas vejam só A desgraceira O time vem de 4 derrotas E 1 empate Tá numa fase horrível Já o time do Esteua Bucureste Vem ali de 2 vitórias E 3 empates seguidos O único problema É que o time do Esteua Bucureste Ele empata demais Só que do jeito Que o time do Dinamo Bucureste Vem Numa situação desgraçada dessa Acredito que o Esteua Bucureste Mesmo jogando fora Vence o confronto Então melhor opção Esteua Bucureste Para vencer fora Pagando 0.53 Outra boa opção Caso eu tiver com medo De um resultado negativo É jogo abaixo De 12 gols e meio Pagando ali 1.93 Beleza E um possível placar exato 1 a 0 Para o time do Esteua Bucureste Beleza Pulamos agora Para o campeonato carioca Taça Guanabara Jogo entre Botafogo Contra Bangu Esse jogo rola Às 4 horas Da tarde Nesse confronto Galera Acredito muito Na vitória Do Botafogo Ta certo Que ele vem de um empate Contra o time Do Boa Vista Mas foi fora de casa Agora o Botafogo Joga em casa Vai contar com o apoio Da sua torcida E o Bangu É muito fraco Tecnicamente Ta certo Que ele vem ali De uma vitória Sobre o time Do Fluminense Mas nesse confronto Acredito muito Que o time do Botafogo Jogando em casa Ele vence a partida Então a melhor opção Vitória do Botafogo Pagando 0.40 Opção mais arriscada Jogo abaixo De 12 gols e meio Pagando 0.65 E um possível placar exato 2x0 Para o time do Botafogo Beleza? Pulamos agora Para o campeonato paulista Jogo entre São Paulo Contra Ituano Esse jogo rola Às 4 horas Da tarde Galera Jogo bastante perigoso Porque o time do Ituano É um time Que tem jogado bem Ultimamente O time vem de Dois empates E três vitórias Porém galera Acredito muito Que o São Paulo Não perde o jogo O time do São Paulo É melhor tecnicamente Do que o time do Ituano Vai poder contar Com o apoio Da sua torcida O time do São Paulo Joga lá no Morumbi E é muito forte Jogando em casa O time do São Paulo Os últimos cinco jogos Dele Jogando em casa Perdeu apenas um jogo Está certo Que estava Um bom tempo Sem jogar Mas acredito muito Que o São Paulo Mesmo vindo de derrota Para o Guarani O São Paulo Já está bem pressionado Vai partir para cima Com tudo Em busca da vitória Então vou de melhor opção Aqui o que São Paulo Para vencer casa Pagando ponto cinquenta Outra boa opção Jogo para poucos gols Jogo abaixo De dois gols em mil Pagando ponto sessenta e seis Porque com certeza Galera O time do Ituano Vai vir bem fechado Para tentar ali Jogar por uma bola Vai se retrancar Para tentar ali Segurar o São Paulo Então isso abaixo De dois gols em mil Pode caber perfeitamente Também E um possível placar exato Um a zero Para o time do São Paulo Beleza? Pulamos agora Para a Copa do Nordeste Jogo entre CSA Contra Botafogo Da Paraíba Esse jogo Rola às quatro horas Da tarde Galera Nesse confronto Acredito muito Na vitória Do CSA O time do CSA É um time melhor Tecnicamente O time do Botafogo Da Paraíba Vem oscilando Bastante E vai lembrar Também Que o CSA Jogando em casa É um time muito forte O time dos últimos Cinco jogos Que fez em casa Perdeu apenas um Então acredito muito Que o CSA Jogando em casa Com o apoio Da torcida Ele vai vencer O confronto Então melhor opção Vitória Do CSA Pagando ali Nesse exato momento 1.59 Outra boa opção Jogo abaixo De 12 gols E meio Paga no ponto 85 E um possível Placar exato 2x0 Para o time do CSA Beleza Pulamos agora Para África Copa das Nações Africanas Jogo entre Senegal Contra Guiné Equatorial Esse jogo Rola às quatro horas Da tarde Lembrando que É quartas de finais E é jogo único Na minha opinião A seleção do Senegal Leva uma certa vantagem Porque é uma seleção Que tem ótimos jogadores Como o Sadio Mané Tem também lá Queita Balder Tem também o Guiê Que joga lá No PSG Né Só que Eu tenho as minhas dúvidas Galera Eu observei Que são duas seleções Que dificilmente Faz jogos com muitos gols Né Os últimos cinco jogos Da seleção do Senegal Todos os últimos cinco Bateu abaixo De dois gols e meio Os últimos cinco jogos Da seleção de Guiné Equatorial Da mesma forma Todos os últimos cinco Bateu abaixo De dois gols e meio Eu acredito muito Que o Senegal Vence o jogo Né Mas Como é um jogo Eliminatório Né Jogo aí Entre seleções africanas É aquele quebra-pau Jogo duro Né Forte marcação E com certeza Acredito que deve sair Poucos gols Aqui nesse confronto Galera Então Eu vou na melhor opção Que é jogo abaixo De dois gols e meio Que nesse exato momento Tá pagando Ponto 36 Primeira fase Jogo entre Santa Cruz De Natal Contra ABC Esse jogo rola as quatro horas Da tarde Galera O que me chamou mais atenção Nesse confronto É aqui os últimos cinco Confrontos Entre essas duas equipes Né Porque se a gente pega Os últimos cinco Confrontos Do ABC Contra o Santa Cruz De Natal Só deu ABC Né Quatro vitórias Pro time do ABC E apenas um empate Né E o time do ABC Pra quem não sabe É uma das melhores equipes Lá desse campeonato Né E acredito muito Que o time do ABC Vai vencer esse confronto Mesmo jogando fora de casa Beleza Então a melhor opção Aqui é o que ABC Pra vencer fora Tá pagando ponto 50 Outra boa opção Jogo pra ambas marcas Pagando 2.3 E um possível placar exato 2x1 Pro time do ABC Beleza Pulamos agora Para a Bélgica Liga Júpiter Jogo entre Kortrich Contra Clube Bruges Esse jogo Rola às 5 horas Da tarde Nesse jogo Eu não vou nem rolar muito Galera O time do Clube Bruges É uma das melhores equipes Lá da Bélgica Né Tá certo que o time do Kortrich Até não vem jogando Tão mal Né Mas é um time Bem fraco Tecnicamente Né O time do Clube Bruges Tá na segunda colocação Do campeonato Né Tá muito pressionado Precisa muito vencer Pra tentar ali Encostar no time do Royale Né Que tá na liderança isolada E acredito muito nessa vitória Do Clube Bruges Então melhor opção Clube Bruges Pra vencer fora Paga no ponto 65 Outra boa opção Jogo de ambas Equipes marca Paga no ponto 70 E um possível placar externa E um possível placar exato 2x1 O jogo rola Né Né O time já estreou Eu vou placar externa 2x1 2x0 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 Mas nesse confronto Eu não acredito muito na vitória do Corinthians Eu acredito muito em que Em um jogo duro Jogo pegado Forte marcação Até porque O time do Santo André Galera Com certeza vai vir bem fechado Né Pra tentar ali jogar por uma bola Porque se vir pra cima do Corinthians Vai tomar um sacode Né O time que tem ali Renato Augusto Né Juliano Que é um ótimo jogador Tem o Willian também Né Que jogou muito Contra o time da Ferroviária Né Mas o Corinthians acabou apenas Empatando o jogo Eu acredito que sai poucos gols Aqui nesse confronto Galera Não tô 100% Confiante na vitória do Corinthians Aqui não Beleza Então eu vou tentar pegar Jogo abaixo de 2 gols e mil Até porque São dois times que dificilmente Faz jogos com muitos gols Então melhor opção Jogo abaixo De 2 gols e mil Nesse exato momento Tá pagando ponto 65 Opção mais arriscada Quem quiser se arriscar Vai de Corinthians Pra vencer fora Né Pagando ponto 50 Já que o time do Corinthians É melhor tecnicamente Do que o time do Santo André E um possível placar exato É 1x0 Pro time do Corinthians Beleza Pulamos agora para o campeonato Paranaense Jogo entre Rio Branco Contra Operário Esse jogo rola às 8 horas Da noite Nesse jogo Não vou nem rolar muito Galera Vejam só a desgraceira Que o time do Rio Branco Vem Né O time vem de 5 derrotas Consecutivas Né Diferente do Operário Que já soma ali 3 vitórias consecutivas E é um time muito melhor Tecnicamente Né O time do Operário Então a melhor opção Aqui não tem pra onde correr É o time do Operário Pra vencer Jogando fora Pagando ponto 57 Opção mais arriscada Jogo acima de 1 gol e meio Pagando ponto 61 E um possível placar exato 2x0 Pro time do Operário Beleza Pra finalizar agora União Contra Coritiba Esse jogo rola 8 horas Da noite Mais um confronto Que eu não vou nem Enrolar muito Galera Vejam só a situação Do time do União Né Que desgraceira Da boba Galera Me desculpem as palavras Né Mas vejam só do jeito Que o time tá 5 derrotas consecutivas Né Tá certo que Tem muitos jogos Que foram lá de 2020 Né Mas Já são o que? 2 jogos No campeonato E 2 derrotas seguidas Né Então Não tem como falar bem De um time desse Né E é um time muito fraco Tecnicamente Né Se eu não me engano É um time recente Que subiu da segunda divisão Do campeonato Paranaense Né Já o time do Coritiba É um time que vem ali De derrota Pro time do Operário Né Mas foi aí um clássico Né O time do Coritiba Na minha opinião Com o time que tem Não tem time Pra perder Pra esse time do União Não Galera De jeito nenhum E se perder Pode cavar um buraco E se enterrar Né Então eu acredito muito Que o Coritiba Não perde o jogo Então eu vou de melhor opção Coritiba Pra ver se jogando fora Paga no ponto 61 Outra boa opção Jogo abaixo De 2 gols e mil Paga no 2.5 E um possível placar exato 1 a 0 Pro time do Coritiba Beleza E é isso galera Os palpites foram esses E vamos agora Para as possíveis zebras Beleza Vamos agora Com as possíveis zebras Galera Que eu selecionei Pra vocês A primeira Lá pela Bélgica Liga Pro 1B O time do Moscron Para surpreender O time do RW DM Pagando 5.75 Né O time do Moscron Galera É um time que não vem Jogando mal Né Vem de 2 vitórias 2 empates E apenas 1 derrota E por que não Ele não surpreender fora Pagando 5.75 Né Primeira boa zebra Próxima zebra Lá pela Colômbia Primeira A Abertura O time do Envigado Para surpreender O time do Petroleira Pagando 4.33 Né O time do Envigado Tá numa fase Muito ruim Só que o time do Petroleira Também vem oscilando muito Né E por que não O time do Envigado Não surpreender fora Pagando 4.33 Beleza Próxima zebra Lá pela terceira divisão Do campeonato espanhol Lá no grupo 1 Né O time do Tudelano Para surpreender o time do Talavera Pagando 4.50 Né O time do Tudelano Tá numa fase muito ruim Só que o time do Talavera Também tá na fase ruim Né E por que não O time do Tudelano Ele não surpreender fora Pagando 4.50 Beleza Próxima zebra É o time do Racing Santander Para surpreender o time do Deportivo La Corunha Pagando 5 Né Do meu ponto de vista Galera Uma das melhores zebras Né Porque se de um lado O time do La Corunha Vem de 4 vitórias consecutivas Do outro lado O time do Racing Santander Vem de 5 jogos Que não perde Né Com 4 vitórias e 1 empate E na classificação É duelo de líder e vice-líder Como vocês observam E o Racing Santander Galera Tá numa fase muito boa E pode muito bem surpreender fora Pagando 5 Né Do meu ponto de vista A melhor zebra que temos Para este domingão Beleza Próxima zebra Lá pelo grupo 2 Da série C da Espanha Né O time do Sanluquenio Para surpreender o time do Alcoyano Pagando 4.50 Né O time do Alcoyano Vem de 4 jogos Que não sabe o que é vencer O time do Sanluquenio Vem da mesma forma Né Ou seja São dois times Que tá na fase ruim E por que não O time do Sanluquenio Não surpreender fora Pagando 4.50 Beleza Última zebra É o time do Ucam Murcia Para surpreender o time do Castelon Pagando 4 Beleza O time do Castelon Tá oscilando bastante Já o time do Ucam Murcia Vem de 3 vitórias E 2 empates Né É um time que tem Jogado bem Ultimamente E pode sim Surpreender fora de casa Pagando 4 Beleza Uma ótima zebra E um aviso E um aviso muito importante Família Não vão investir alto Nessas zebra Porque o índice de acerto É muito baixo Beleza E é isso As zebras foram essas E vamos agora Para os bilhetes Prontos Beleza Primeiro bilhete pronto Galera Que eu selecionei Para vocês Foi essa ótima dupla Que tem aí O time do Botafogo Para vencer casa Paga no ponto 41 E o time do São Paulo Para vencer casa Paga no ponto 46 Beleza Uma ótima dupla Para você fazer O seu investimento Com o seu valor desejado Neste domingo Beleza E é isso Galera O primeiro bilhete pronto Foi esse E vamos agora Para o segundo E último bilhete pronto Beleza Segundo e último bilhete pronto Galera Que eu selecionei Para vocês Foi essa ótima dupla De visitantes Que tem aí O time do Fluminense Para vencer fora Paga no ponto 48 E o time do Operário Para vencer fora Paga no ponto 60 Beleza Uma ótima dupla Para você fazer O seu investimento Com o seu valor desejado Neste domingo Beleza E um aviso Muito importante Família Se caso vocês Não estiverem confiantes Em nenhum desses palpites Que eu estou passando aqui É muito simples É só vocês Não investirem Beleza E é isso Galera O vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado Você que está assistindo O vídeo agora E não é inscrito Se inscreva no canal Beleza Ativa aí também O sininho das notificações E se você gostou Do vídeo Deixe o like Para fortalecer o canal Beleza E é isso Eu vou ficando por aqui Fiquem todos com Deus Até a próxima Se Deus quiser E fui Tchau Tchau